O pinhão de madeira é um brinquedo que fez parte da minha infância. É um brinquedo que representa toda a minha geração. E o fato de eu fazer esse vídeo é justamente para lembrar que a criançada de hoje em dia já não conhece mais esse tipo de brinquedo. Devido a esses jogos eletrônicos, a internet em si está afastando a criançada desse tipo de brinquedo rústico, vamos dizer assim. E eu quero tentar mostrar aqui para vocês se eu ainda sei rodar um pinhão, ok? Vamos lá. Puxando para a mão. Olha que eu ainda sei fazer um pouquinho. Perfeito. Puxando. 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 Obrigado.